Bom dia, já molhei meus tronquinhos todos, já molhei minha lavanda, minha casa já está toda arrumadinha, agora eu estou aqui arrumando uns arranjos, porque está meio, aliás, está meio, nós estão muito velhos, esse aqui eu ganhei já, cliente minha que ia jogar fora, eu até mostrei aqui no vlog, agora eu estou dando uma ajeitada aqui, porque ele é muito lindo, eu não quero jogar ele fora, eu quero trocar as flores artificiais, essa semana, então eu já estou dando um jeito aqui, que a hora que eu for pegar para trocar, já está tudo arrumadinho, né? E aí 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 Ó Ficou mais ou menos assim Ficou assim o arranjo Ó Ó Eu gostei Eu gostei Eu acho tão linda essa flor Eu não quero jogar ela fora Por enquanto eu vou deixar assim Já estou separando aqui Já estou separando aqui Para fazer uma mesinha aqui Para Para eu e meu marido só Que só está nós dois Aí eu estou vendo o que eu vou fazer aqui Isso aqui eu cortei da Da haste da flor Porque ela estava muito grande E vou fazer de porta guardanapo Tudo aqui serve de inspiração Aí eu separei as coisas aqui Para fazer a mesa posta Aí minha cabeça já vai longe Aí sobrou esse pedaço de chita Já estou colocando aqui Aí já encapei aqueles plásticos Que eu cortei para fazer porta guardanapo Gente, eu adoro fazer essas coisas Sabe do limão fazer uma limonada? Você não tem nada e de repente você tem tudo Eu adoro fazer isso Com tudo que eu já tenho aqui em casa Peguei essas plantinhas aqui Vou colocar aqui nos copos É só um carinho mesmo Vocês acreditam que meu marido gosta? No início ele ficava meio assim Mas agora ele já acostumou Aí ele fica olhando Aí ele comenta Fala, não, que ideia legal Olha É bom fazer essas coisas? Eu gosto Ó, tá pronto Aí eu troquei aqui, ó O jarrinho e coloquei o branco mesmo Olha só, gente Não precisa de nada Às vezes vocês me perguntam O que tem que comprar para fazer mesa posta Se você tiver prato? Se você tiver um copo mais bonitinho Nem precisa setar Você pode ser copo Porta guardanapo Guardanapo Suplar É super fácil de fazer Tem muitos vídeos na internet ensinando Você não precisa saber costurar na máquina Você pode costurar na mão Você pode colar Gente, eu acho que não tem desculpa Para você fazer uma mesa bonitinha Sem gastar dinheiro Luísa, eu não tenho nada Aí você vai ter que gastar um pouquinho Mas se você tiver um pano estampadinho Olha só Que bonitinho que ficou Como eu falei É uma coisa simples Mas só para Ficar mais agradável o almoço, né? Eu adorei Vocês gostaram? Agora deixa eu ir lá, né? Preparar O almoço Ó Arroz Almôndegas Feijão Opa! Embaçou tudo E aqui tem alface Tomate Tem vagem Cenoura Beterraba Aí eu faço esse molhinho assim, ó Aqui tem vários temperinhos E azeite balsâmico E a gente vai almoçar Vou finalizar o vlog por aqui Gente, são acho que 4 horas da tarde Escureceu de repente Eu acho que vai chover Gente, eu quero muito agradecer Os comentários carinhosos Os elogios Eu agradeço muito Eu não sei se vocês estão ouvindo uma barulhada aí É o pessoal aqui do lado E eu quero agradecer muito o carinho de todo mundo Eu fico muito feliz, tá? E quero pedir desculpa Que eu acho que nesse vlog mesmo Eu falei que a Anny ia dar a receita da lasanha de abobrinha Porque ela veio aqui ontem, almoçou comigo Mas tinha uma cliente minha aqui Que eu tava fazendo a unha dela E a gente ficou conversando E eu tinha comprovista Eu tinha que sair Então ficou muito corrida E a Ana não falou Mas a lasanha, gente, é bem fácil No lugar do macarrão de lasanha Você coloca abobrinha A Ana, naquela receita dela Ela fez com 4 abobrinhas Ela picou em rodelas E não precisa ferventar Não precisa de nada Então o que você vai precisar? Como que você faz a lasanha? É molho de carne moída Presunto, mussarela E abobrinha Aí você vai fazendo as camadas Aí você faz Uma camada de carne Uma camada de abobrinha Presunto, mussarela Uma camada de carne Uma camada de abobrinha Presunto, mussarela Finaliza com mussarela E põe no forno Não tem erro, não E eu fiquei de fazer a receita Eu não fiz até hoje Como eu falei, gente Eu sou péssima pra ensinar Eu não posso falar Que eu vou fazer as receitas Principalmente coisa de cozinha Eu não posso prometer Porque Como sempre Eu já falei que eu sou uma negação E aí eu falo aqui em vídeo Aí fica parecendo que é pouco caso Não é não, gente? O dia que eu fizer Qualquer dia desses aí Eu vou fazer Aí eu mostro aqui Mas vocês entenderam? Não tem erro No lugar da massa de lasanha É só colocar as abobrinhas É aquela abóbora Abóbora italiana Aquela compridinha Verdinha É aquela Então você pica as rodelinhas E faz as camadas Tá bom? Se você fizer Aí você me fala Se ficou bom Que da Ana Ficou uma delícia Então é isso Eu vou finalizando por aqui Vocês viram aí a mesinha posta Que eu fiz Meu marido adorou E aproveitar De mesa posta Hoje eu vou indicar Um Instagram Que eu gosto muito É uma amiga querida É a Bethânia Reis Bethânia Home Que é o Instagram dela Eu vou deixar o link Aqui embaixo Gente Aquela mulher é um show Simpática Responde Ela assim Ela desempenha A função dela No Instagram Muito bem Por isso que cada dia mais Ela tem mais seguidores O Instagram dela Tá crescendo assim Meteoricamente Mas ela merece Ela responde todo mundo Sempre com uma palavra De carinho Coraçãozinho Gente Eu sou apaixonada Pela Bethânia Eu conheci a Bethânia Ela não tinha nem Acho que 8 mil Seguidores no Instagram Ela já tá com quase Quase 50 mil Não sei Então eu quero deixar Vou indicar aqui E ela já teve Uma loja de decoração E hoje em dia O Instagram dela É de decoração Ela é designer de interiores E o Instagram dela É sobre decoração E mesa posta Cada mesa mais linda Do que a outra Eu me inspiro nela Um pouquinho Porque eu não tenho Nem a metade Das coisas que ela tem Mas o pouquinho Que eu tenho Eu Quando eu vou montar Uma mesa posta Eu uso minha criatividade Meu carinho E fico lembrando Lá e pesquisando As mesas da Bethânia Porque eu amo Gente É uma pessoa muito especial Pra mim Então vou deixar O link dela aqui Bethânia Se você assistiu Esse vídeo Um beijo Você sabe o tanto Que eu gosto de você Tá bom Muito obrigada Pelo seu carinho Então é isso gente Vou ficando por aqui Deixa aí um like Pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E como eu já falei Aqui Você vai sentir saudade não Daqui a pouco eu tô de volta Você fecha e abre Tô eu aqui de novo Tá bom Gente Bom restinho de domingo E até amanhã Tchau